Será que vem a versão Naked com o motor da MT-15? Cara, é mais fácil eles pegarem o motor e importar só o motor da R15 e colocar na FZ15. É muito mais fácil eles fazerem isso, tá? Quanto será que tem de potência o motor da FZ15? Vamos dar uma olhada? Ó, vamos dar uma olhada aqui. FZ15, não, Yamaha, India. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Bikes. Quanto será que é a potência da FZ15? Nossa, é a mesma moto, tá vendo? Ó, é a mesma moto. Os caras aqui no Brasil só mudou isso aqui, ó. Só mudou o bloco do farol. De resto, é a mesma moto. Os caras falam, é projeto brasileiro. Mentira, mentira. Os caras trouxeram de lá e só mudou o bloco do farol. Não cai nessa não, tá? Quer ver, ó. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Ó, ABS dianteiro. Descansa lateral embutido com entorbitor de corte. A FZ15 tem isso ou não? Fala pra nós aí. Tá. Ó o guardinha. Vai com Deus, meu filho. Vai com Deus, viu? Deus e guarde. Deus e guarde. Deus e guarde. Vai com Deus. Ó, gente. Não tem muito que a gente reclamar, não. Esse motor aqui é o mesmo da Fazer 150. Até na Índia. Aqui, ó. 12,4 cavalos. É a proposta da moto mesmo. Ó. Refrigerada A, 149 cilindradas. Carteio úmido. Sonador de partida e tal. Toque máximo, ó. 1,4. É a mesma FZ15. E tem criador de conteúdo aí falando que é projeto brasileiro. Não é. Não é. Eles só trouxeram a mod lá pra cá e mudaram o bloco do farol. Ó aqui pra você ver, ó. Presta bem atenção. Ó. Ó. Essa aqui é a FZ15 indiana. Vamos ver se nós achamos uma foto. Que ela tá... Aqui. Ó. Ó. FZ15 brasileira. Presta atenção. FZ15 brasileira. FZ15 indiana. FZ15 brasileira. FZ15 indiana. Não mudou nada. Não mudou nada. E os caras falando que o projeto da MT-15... Da FZ15... É brasileiro. Que nada, meu parceiro. Ó esse aqui, ó. Aqui, ó. Eu tô mostrando pra vocês por A mais B. Que é a mesma moto. Até a potência. Eu acabei de mostrar a potência pra vocês. Ó. Só mudou o bloco do farol. Tá vendo? Ó. O bloco do farol é diferente, ó. O bloco do farol de um E. Desse jeito. E o bloco do farol da indiana. Agora, olha o resto. Até a posição das mangueiras aqui dentro. Olha lá, ó. Olha lá, ó. É a mesma moto. Olha a tampa lateral. Olha o detalhe da tampa lateral. Olha o detalhe da tampa lateral aqui. Olha o banco. É a mesma moto. É a mesma moto aqui, ó. Ó. Escapamento. Olha o escapamento. Aonde que esse projeto é brasileiro? Pelo amor de Deus. Pois eu que sou mentiroso, né? Pois eu que fico falando lenda. Olha. O que que é isso? Ah. Pelo amor de Deus. Ó. 116 mil rupias. 117 mil rupias. Rupias hoje. 117 mil. Dá 6 mil e 800 reais. A mesma moto na convenção direta. Se meter todos os impostos aqui em cima. Se meter todos os impostos. Essa moto aqui sai por, no máximo. No máximo, 14 mil reais. Por quanto que chega de PPS? A FZ15 aqui no Brasil. Vamos ver. Olha aí. Eu falo pra vocês que o sai da Yamaha é bugado pra caramba. Não sei se é meu computador. Acho que não, né? 17 mil, bicho. Vou falar que não dá pra ganhar dinheiro. Os caras mudaram só o bloco do farol. Então, assim, mano. Esse projeto aqui é o original, ó. Esse projeto é o original. Então, lá na Índia. Lá na Índia. Já tem a FZ15 lá com esse mesmo motor de 12 cavalos aqui, ó. Ó. 12 cavalos. É o mesmo motor, ó. 12 cavalos. Entendeu? Então, o que que eles fizeram? Eles pegaram uma moto de lá. Trouxeram pra cá. Mudaram o bloco do farol pra não dar muito na cara. Acabou. É isso. Tamo junto. Lá volta novo, né? Joga no Brasilzão. Aqui, ó. Dá pra ver melhor ainda. Olha aqui, gente. Ó. E aí, FZ15, bicho. Aí mudaram o nome. FZ, FI, visão 360. Lógico que tem a versão mais equipada. Tem a versão 4.0. Galera, essa aqui é braba. Essa aqui é braba. Aí eu falo pra você. Traz a capadona de novo. A Yamaha não tá errado em pensar desse jeito. Mas, cara. Eu acredito que no futuro pode ser que pinte mesmo a MT15 aqui no Brasil. Se tiver muita saída, vai pintar. Entendeu? Não tem essa. Ó. Full LED a bagaça. Olha aqui, ó. Mesma moto. Tá vendo? Pisco em LED. Essa aqui é nervosa. A versão 4.0. Emblema 3D. A Santa Confotão. É o mesmo banco. Mesmo braço do Astro Boy aqui no escapamento. Desempenho. Sistema de controle de tração. Essa é a FZ15. Vamos ver se é o mesmo motor depois, tá? Essa é a FZ15. A versão 4.0 tem controle de tração. Ó. 149 cilindradas. Quatro tempo. Duas válvulas. Pelo jeito aqui, ó. Suspensão monocross. Parece que é a mesma moto, hein? ABS com um canal só na dianteira. Radial de 140. Ok. Painelzão. Vocês lembram de quem é esse painel aqui? Ó o painel da MT15 aqui, ó. Painel da R15. É o mesmo painel, né? Ó. Conectividade com o painel. Beleza. Ó. Tem tudo pra fazer bonito, cara. Tem tudo pra fazer bonito. Só não faz mais bonito ainda porque não quer. Tá? Ó. 128 mil Rubens indiana. Ó. Mesmo motor de novo. Olha aqui, ó. Mesmo motor. 12 cavalos. Mesmo torque. A mesma moto. É a mesma moto. E trouxeram a capadona que não tem nada. Tá vendo? É mais do mesmo acontecendo de novo e de novo e de novo. É mais do mesmo acontecendo. Aí os caras ficam. Não, porque a versão da FZ15 é pensada pro mercado brasileiro. É mentira. A moto já tá lá na Índia, ó. Muito tempo já. Não tem essa não. Não tá pensada pro mercado brasileiro. É conversa pra boi dormir, viu? Eu prefiro a do Brasil porque a da Índia ficaria parecendo uma FZ250 2018. Então, mas o problema é esse. O problema é os caras que falar, vim na internet falar que o projeto da FZ15 é brasileiro. E por isso que a MT15 não veio agora. Faz sentido? Faz sentido. Mas o que eu acabei de mostrar pra vocês é que nem de tudo faz tanto sentido assim. Porque tem lugar tanto pra MT15 quanto a FZ15 aqui no Brasil. Tem público pras duas. Cara, vende as duas. Vai vender, meu. Cara, a Yamaha... Escuta o que eu tô falando pra vocês. Enquanto não tiver uma empresa aqui no Brasil que pensa fora da caixa do que a Honda pensa, não vai ganhar mercado de forma progressiva. Não vai. Porque pensa bem. Pensa que se a Yamaha, ela dá uma pisada fora da linha e no mesmo mercado ela tem a FZ15, a MT15, a R15, enquanto Honda só tem a linha CG. Entendeu? Querendo ou não, cara, a Honda ela vende bem porque é quatro linhas de CG, bicho. É quatro linhas de CG. Start, cargo, fan e titã. Não é só titã que vende. As quatro ao mesmo tempo ali, é quatro versões da CG. Quatro versões, quatro preço. É isso que a Yamaha não enxerga. Você entendeu? Cara, meu Deus do céu. Eles estão certos sim, muito bem pensada pra nós. Só capar tudo que puder e cobrar o máximo. É verdade, cara. A gente rima é pra não chorar, viu? Porque nossa vontade de chorar é grande. É verdade. Tchau. Tchau.